Então vamos lá, gente, esse pão é muito fácil, muito fácil mesmo. A gente vai colocar na tigela, tudo numa tigela, eu vou usar essa aqui mesmo porque minhas bacias estão todas ocupadas, tá? Então na tigela a gente vai colocar uma xícara e meia de água, uma xícara e meia de água. Vamos colocar também dois ovos, tá? A gente já vai quebrar direto na própria tigela mesmo, gente, pra vocês verem que não tem dificuldade. Só toma cuidado pro ovo não tá estragado, tá? Verifica antes de quebrar se o ovo tá legal. Dois ovos aqui dentro, a gente vai colocar também um quarto da xícara, a mesma xícara que você tá usando pra água, você vai usar pra todos os outros. Um quarto dela a gente vai colocar com óleo, tá bom? Vai dar mais ou menos um tantinho de óleo assim, ó. Bem pouquinho, um quarto. Divide a xícara em quatro e coloca um de quatro aí de óleo, tá bom? Vamos pôr duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sal, a gente vai colocar um quarto da colher de sal. A mesma colher que você usou pra açúcar, você coloca um quarto de sal, tá bom? Vamos colocar também, gente, quatro xícaras de farinha de trigo. E duas colheres, gente, de fermento biológico, tá? Tem que ser o fermento próprio pra massas, pra pães, é o fermento biológico. Eu vou usar esse aqui, eu vou abrir ele aqui e vou colocar duas colheres dele ali dentro. Deixa eu só abrir ele. Pronto. Nada mais que isso. Agora a gente vai mexer isso tudo. Pode usar um fuê, pode usar um gafo, pode usar uma colher. Opa, já fiz cagada ali. Pode mexer tudo bonitinho, gente. Você vai mexer por uns dez minutos, até tudo ficar bem homogêneo, tá? É importante essa mexida ficar bem boa mesmo, bem misturado. E aí Tchau. E olha só, gente, a massa ela fica assim, nessa consistência, depois que a gente mexe por 10 minutinhos. E agora a gente já vai colocar na nossa forma. Isso mesmo, a gente não vai precisar sovar. Essa é a consistência da massa mesmo, tá? Esse é o ponto dela, tá bom? Agora a gente vai colocar na forma. Eu tenho aqui já duas formas de pão, já untada com manteiga e porvilhada com farinha de trigo. E eu vou dividir essa massa aqui nessas duas formas. E a gente vai deixar ela descansar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer. Vamos dividir a massa nas duas formas, tá bom? É importante que a sua forma, gente, esteja untada e porvilhada, tá? Pra ela poder o pão soltar depois bem fácil. Colocar a metade aqui na forma. Dividir aqui em duas formas. Aqui. Outra metade na outra forma. Olha só. E vocês vão ver o tanto que esse pão rende. Anotem aí a quantidade de massa que a gente tá colocando aqui nessa forma. Pra vocês depois verem o tanto que ele rende. Olha só. Agora a gente vai espalhar a massa aqui na forma. Espalha bonitinho aí, ó. A massa. E vamos espalhar aqui a outra também. Pronto. Pessoal. Agora, se você quiser colocar orégano ou erva doce por cima do seu pão, pode. Eu vou colocar em um e no outro não. Eu já vou. Em um dos pães, gente, eu vou porvilhar erva doce. Olha só. E agora, pessoal, a gente vai levar as formas pro forno. E vamos deixar descansar por uma hora com uma bacia de água dentro, tá? É bom colocar uma bacia de água dentro. Eu vou mostrar pra vocês direitinho no vídeo. Pessoal, o meu forno, ele tá desligado. Você não vai ligar o forno. Você vai apenas colocar pra descansar mesmo aqui. As duas formas estão aqui. A gente vai colocar agora no forno, pessoal, ó. Com o forno desligado, tá? É desligado. Elas só vão descansar. Não vai assar agora, não. E eu vou colocar aqui uma panela também com água, ó. Não é muita água, não. É pouca água. Vou colocar aqui no fundo. Só pra dar uma hidratada nesse pão. E a gente vai deixar ele descansar aqui por uma hora. Forno desligado, tá, galera? Não vamos botar pra assar agora, não. A gente vai deixar descansar por uma hora, tá bom? Quando passar uma hora, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá. Pessoal, já passou uma hora, desde que eu coloquei pra descansar. O forno tá desligado ainda. E olha o tanto que cresceu o nosso pão. Esse aqui é com erva doce, esse aqui é sem erva doce. E agora a gente vai colocar pra assar, gente. Depois de uma hora, ele já cresceu bastante. E a gente vai colocar ele pra assar. Aí, pessoal, é 180 graus, tá? Por 35 minutos, em média. Depende muito do forno, né? Aqui eu tô colocando, ó. 35 minutos, 180 graus. A água continua lá dentro, tá? Você não tira. Do jeito que ele tá, você só liga o forno e deixa ele assar por 35 minutos. Mais ou menos. Quando ficar pronto, eu venho mostrar pra vocês o resultado do pão, beleza? Pessoal... Oi, gente! Pessoal, o pão ficou pronto. Acabei de desligar. Agora eu vou deixar ele dar uma esfriada pra eu poder desenformar pra vocês. Mas olha que lindo que tá. Olha só. Que lindo que ficou. Foi 35 minutos de forno. Tá assim. Pegou o pulo. Pessoal, eu desenformei ele quente ainda pra mostrar pra vocês, ó. Saiu com facilidade porque a gente fez aquele processo da forma, né? De montar ele e corvilhar. Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem o tanto que tá fofo esse pão. Olha só. Esse aqui é o que eu fiz com erva doce em cima. O outro tá assim. Olha só, gente. Olha isso. Traz esse papel pequeno pra eles verem. A fofura que tá esse pão. Olha só. Isso aqui com a manteiguinha e o café, meu povo, ó. Só o olho do tesouro. Tchau.